Hoje nós vamos tratar da simbologia da ceia de Natal. A simbologia na alimentação está muito presente na Bíblia, na vida de Cristo. Várias sociedades, em vários tempos e locais, sempre deram um grande valor à simbologia da alimentação. E todos os aspectos que se referem a ela, a companhia e o ritual também. Bem, infelizmente no mundo de hoje, o mundo materialista, o mundo que está se paganizando, está se dando pouco valor à simbologia na alimentação. E um dos motivos do meu trabalho de divulgação em relação à gastronomia e ao vinho, é justamente ajudar a resgatar essa simbologia. Apenas para precisar os termos, né? Por símbolo se entende um ser inconcreto que representa, alude, denota outro ser, seja esse abstrato, seja esse concreto. O símbolo é o inteligível no sensível. E segundo Santo Agostinho, é uma coisa que conhecida nos leva ao conhecimento de outra coisa distinta dela mesma. Segundo o Pseudo Dionísio, é um meio de elevação espiritual adaptado à nossa natureza. Essa expressão de Pseudo Dionísio é fundamental para o nosso trabalho, porque se nós comemos e não interpretamos o que nós comemos, se nós não avaliamos como que é o ritual, como que é a companhia, nós estaremos num nível meramente material. E ao colocar símbolos nas coisas, ou melhor, extrair símbolos das coisas, aí sim nós nos projetamos além do mundo material e nos elevamos espiritualmente. Então essa é a razão de ver simbolismo nas coisas, que é nos elevar espiritualmente. Será que está gravando? Apenas uma referência histórica. A ceia de Natal originou-se na Europa, e a fartura da ceia de Natal é muito relacionada ao costume europeu do Natal, de abrir as portas das casas para receber viajantes e peregrinos. No Brasil, esse hábito, o brasileiro também repetiu esse hábito europeu, então era muito comum antigamente a porta das casas ficarem aberta para receber os visitantes. O Brasil sempre foi muito famoso por receber bem os forasteiros, né? Outro dado curioso é que Cristo nasceu em Belém, claro. E Belém significa terra do pão, né? E a palavra companhia vem de companhion, que significa literalmente uma pessoa com quem partilhamos o pão. Então veja que interessante. O item fundamental da alimentação é a companhia, ou seja, comer junto com outros. O fato de comer sozinho, que o mundo moderno está estimulando muito por causa de praça e alimentação, correria do dia a dia, não é uma coisa assim muito saudável, né? Outro dado que a gente esquece é a mesa, né? A mesa é uma coisa que foi consolidada ao longo dos tempos, principalmente na Idade Média, dá uma ideia de tradição, de fortaleza, de perpetuidade. Nem sempre foi assim, né? Mesmo os romanos, que estavam acima, estavam num nível de civilização muito superior aos outros provos, eles comiam no triclínio, que era um modo bem desajeitado e deselegante de comer, né? Próprio de um mundo ainda paganizado. Próprio de um mundo pagão, né? Próprio de um mundo